Oi, meu amor, tudo bem? Caramba, hein? Desde ontem tentando falar com você. Delícia, hein? Não pode? Cara, eu tô sozinho aqui, né? Eu tô sem fone por isso. Eu tô sozinho. Você tá aí com pessoas, você não pode chamar de delícia. Delícia é um jeito carinhoso. Tá bom. Meu amor. Então, e aí, quais são as novas? E é boa. Ah, é? Você não pode responder que é você. Tá bom. Ah, eu tô aqui, né? Parado, esse isolamento, sozinho, não aguento mais. Ah, eu vou cortar, meu irmão. Vou cortar. Pra que que eu vou cortar o cabelo se eu não vejo nem você? Não tem reunião com o cliente. Estou impedido de trabalhar. Vou cortar o cabelo pra quê? Vou raspar a cara pra quê? Por que que eu vou fazer isso? Ah, para. Eu, hein? Sim, tô igual o urso. Tá espantando assim? Que coisa, hein? É? Ah, vamos dar de som. Tá, cara, eu vou cortar. Eu não vou sair de casa. Aliás, eu não vou cortar em casa. Embora eu tenha mais. Vou não. Mas eu vou fazer isso agora porque se eu não tenho reunião, se eu não vou te encontrar, se a gente tá no isolamento, o que que eu vou fazer isso agora? Não dá, cara. É. Deixa eu ficar igual o urso. Tá te espantando? É por isso que você tá falando pouco comigo? Entendi. Então, eu escrevi uma letra pensando em você. Tô fazendo a composição. Tava aqui, mas agora eu não tô até aqui pertinho de mim. Tô fazendo a música pensando em você. É. Nome? Menina. Gente, o que que tem? Eu não te chamo de menino, você nunca reclamou. Agora eu não posso fazer a música pra você como uma menina. Vão achar que é pra outra pessoa. Ah, para? Não vão, cara. Ah, eu ponho assim, ó. Dedicada. E seu nome? Pode ser? Botar seu nome? Você vai escutar a letra, você vai ver que... É. Depois eu faço uma que eu refloro seu nome. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá, eu falo. Não, tá, não. Ainda não tá pronta, não tá. Eu fiz na segunda pessoa. É assim, ó. Há uma estranha ternura, uma estranha... Há uma estranha meiguice na expressão do teu rosto e em teu modo de ser criança e mulher. Tá, eu... Criança é demais. Eu falei do seu jeito de ser, eu não falei que você é criança, eu não tô te ofendendo. Ai, meu Deus do céu. Foi o que eu senti na hora, eu tava pensando em você, tava pensando lá no nosso início. Ah, tem muito tempo, é. Cara, eu sei que você não é criança, mas ninguém vai brigar. Eu tô fazendo uma música pra você, você vai brigar comigo? Não, eu não te chamei de menina novinha, só te chamei de menina, eu te chamo, você nunca reclama. Tá certo que eu nunca te chamo de criança, mas... Ah, para, para. Vai escutar ou não vai? Até me perdi. Há uma estranha ternura, uma estranha meiguice na expressão do teu rosto e em teu modo de ser criança e mulher. Talvez ninguém lhe tenha dito o que com o meu olhar confessei sem querer. Teu olhar, adolescente, onde há um misto de sonhos, indecisos desejos, me perturba e emociona inesperadamente, desesperadamente. Sempre que em meu caminho te encontro e te vejo quando vens para mim e te sinto ao meu lado, olhar-me nos olhos, terne e fundamente, teu coração, bem vejo, é um pássaro agitado a bater no teu peito as asas febris. O que fazer? Devo deixar passar a criança menina ou devo transformar a menina em mulher? Para. Caramba. Eu não falei que eu lembrei da gente lá no início. A gente não casou porque não deu. Tem tanto tempo assim porque não deu. Tá bom que você não é mais essa criança menina, mas a gente diz que eu fiz a música lá no início. Pode ser? Não, eu não fiz pra outra pessoa. Como assim? Eu tô trancado aqui, cara. Pegou o urso. Tá decisando. Para. Ah, você tá com algum problema? Tá de TPM? Poxa, a gente fica aí os eternos, dois dias sem se falar. Ah, eu falo, você toda hora tá brigando, mano. Cara, eu tô te oferecendo uma música. É. Que barulho é esse? Tão brigando aí na sua casa? Vizinha? Não aparece e briga. batendo com o filho? Que horror. Que horror. Que coisa. É mesmo. Eu sabia que eu... Eu acho que eu já te mostrei. Eu escrevi uma música sobre ele. Sobre ele. É. Sim. É assim, ó. O que achar da vida, o que dizer, o que pensar. se o que pensam e dizem são palavras de pequenos seres, pessoas simplesmente minúsculas, diante das experiências de vidas adultas, marcadas, marcando, que é o que o seu vizinho tá fazendo agora, marcando a criança, porque ele foi marcado. As marcas, cicatrizes psíquicas e físicas, nos sobreviventes, desculpas e motivos para se ser o que se teve. O que achar da vida, o que dizer, o que pensar, se o que penso e digo não impede aos maus pais que passem as nossas crianças experiências que as tornem adultas, marcadas, marcando, as marcas, cicatrizes psíquicas e físicas, nos sobreviventes, desculpas e motivos para se ser o que se teve. participação da mole, ela não fica quieta. Gostou? Sim, a menina eu tô musicando. Já. Não, não dá pra tocar agora. Menina. Pode chamar de criança então? Eu não vou tocar agora porque eu tô fazendo ainda. Eu vou errar. Eu tô fazendo uma música elaborada. Elaborada, é. Não, isso não é música. Todo mundo faz isso, sim. É pra ver se tá minimamente perto da afinação, né? Isso. Mais ou menos assim, olha. Almo estranha ternura Errei. Viu? Vamos tocar? Tá, tá bom. Há uma estranha ternura Uma estranha amiguice A expressão do teu rosto E em teu modo de ser Criança e mulher Criança e mulher Talvez ninguém tenha dito Que com o meu olhar Confessei sem querer Teu olhar Adolescente Onde há um misto Sonho Os indecisos desejos Me perdoa Me emociona Inesperadamente Desesperadamente Desesperadamente Estranha ternura Estranha amiguice Na expressão do teu rosto Em teu modo de ser Talvez ninguém Te tenha dito O que com o meu olhar Confessei sem querer Teu olhar Adolescente Onde há um misto Sonho Os indecisos desejos Me perdoa O que emociona Inesperadamente Desesperadamente 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 Te vejo quando vens pra mim Te sinto ao meu lado Olhar-me nos olhos Pela e funda a mente Não, 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 não Teu coração em vez de um pássaro agitado A bater no teu peito As asas febrir Que fazer essa dúvida atroz Me alucina E teus olhos inquietos Um claro qualquer Teus olhos inquietos e errei Eu falei que não tava pronto Tá bom O que fazer O que fazer Na, 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 na A, na, 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 na Eu ri o final todo E falei a última frase, né? Eu devo transformar Ah, menino e mulher, antes desse Esse U, U, A, A Aí que eu fiz É isso, menino Não tô fazendo ainda Como é que eu vou sair, ok? Até que foi muito Foi até Penúltima frase Tá cheio de gente aí perto de você, né? Dá pra eu ver mais um pouquinho de ti, não? É? Tá fácil, não, vou te dizer Tá fácil, não Já são seis meses, né? Seis meses, é muito tempo Vou ficar maluco Mas me conta Como é que você tá? Que tem feito Né? Pô, o cara tá Tá com filho ainda esse barulho? Sério? Eu te mostrei assim O que achar da vida O que dizer O que pensar O que pensam e dizem São palavras de pequenos seres Pessoas simplesmente músculas Diante das experiências Dividas 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 Amuntas Marcadas Marcadas Marcou As marcadas Cicatrizes Psíquicas E físicas Nos sobreviventes Nos sobreviventes Desculpas E motivos Para se ser O que se teve Desculpas E molestas Adere verstehen Algo Adere Lif sushi O que achar da vida, o que dizer, o que pensar Se o que penso e digo, não impede aos maus pais Que passem as nossas crianças, experiências que as tornem herdeiras Adultos marcados, marcando As marcas, cicatrizes psíquicas e fisicas Nos sobreviventes, desculpas e motivos para se ser O que você teve, eu doei Não, não tem letra É o E, o E, o E Minha presta atenção Quando eu era jovem, se impõe mais Toda música tinha o o, o, o Aí você vai de cocô, acaba por influência Colocando, entendeu? É Então Não dá pra ver na área, não? Tá, vamos quebrar esse isolamento Por que você não veio morar aqui comigo? Só casando A gente casa A gente é casado, menina Poxa Vem morar aqui Sozinho Vem sem dó na minha casa Se é minha, você não pode ser dona Então Passa a ser sua Vamos marcar o casamento, então? Sério? 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 Não, eu não tô rindo Eu tô contente Vamos marcar Depois do isolamento Você sabe quando vai terminar isso? Então a gente só vai poder marcar Quando terminar o isolamento Eu não aguento Eu vou ficar maluco É Tô escutando Chamando aí Tá Você me liga daqui a pouco? Me deixa dois dias aqui Sozinho de novo não Tá? Tá bom? Tá bom, meu amor? Tô te aguardando Vai lá Resolve o que tem que resolver E volta, tá? Beijo onde você quiser Tô safado, não é? Para Onde é esse beijo? Tá bom, depois você me fala Eu vou raspar, menina Eu vou raspar a cabeça também Quando eu for te encontrar Antes eu vou lá no cabeleireiro Vou fazer isso, tá? Beijo Tchau Linda Tchau 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 Tchau